Fala comigo, como é que tá essa força aí? Tá tudo certo, hein? Como sempre, na sua tela estão os últimos dois vídeos aqui do canal. Se você não tiver visto, tá aí na sua tela pra você dar um confere depois, né? E o vídeo de hoje não é um vídeo divertido, você já percebe pelo tom quando começa o vídeo. Não é pra rir, se você quiser um vídeo divertido, é só você ver o último vídeo, o vídeo que eu postei ontem, mas hoje não é. E você que tá chegando agora, aproveita e se inscreve aí embaixo, clica aí embaixo, aproveita que pra se inscrever é de graça, paga nada. Eu vou falar três assuntos nesse vídeo aqui, e os três assuntos estão relacionados. Primeiro eu vou falar do Paulo Gustavo, depois eu vou falar sobre o Danilo Gentili, os dois casos relacionados aí ao vírus, e você vai entender esse negócio todo, vai entender a capa. E depois eu vou falar sobre os fogos, buzinaço e comemoração do fantástico mundo de Bob por causa de vitória de Big Brother. Dias atrás eu fiz um vídeo sobre o Paulo Gustavo, deu mais de um milhão de views aí, expondo aí um pastor que postou que iria orar pra que o dono do Paulo Gustavo o leve pra si. E nesse post ele colocou ali uma fala do Paulo Gustavo em um filme e tal, como se ele estivesse zombando de Cristo, enfim. Um pseudo pastor com um post cheio de raiva e tal. Se você quiser, dá um confere nesse outro vídeo depois pra você entender mais desse assunto. Então aí, ó, o pastor servo das trevas, que envergonha o nome de Cristo, você pode comemorar aí na sua casa, né? Porque o ator Paulo Gustavo, infelizmente, perdeu a vida por conta do vírus. Ele e mais 412 mil pessoas, mais 412 mil brasileiros, pelo menos até o momento que eu tô postando esse vídeo aqui. Paulo Gustavo, novo pra caramba, sem nenhuma doença, não era obeso, nada disso. E mesmo com todo o dinheiro, com os melhores equipamentos e com ótimos médicos, não conseguiu resistir a essa praga aí, infelizmente. Mas vai uma pergunta pro pseudo pastor e pra todos os outros, né? O Paulo Gustavo doou 600 mil reais pra construção de uma unidade de tratamento de câncer. Ele era engajado em algumas causas sociais e tal. E eu vou perguntar pra esse pastor e pra outros. Vocês ajudaram pessoas em que até agora? Não precisa ser com 600 mil, não, mas já deram sequer uma cesta básica pra alguém? E aqui não é da boca pra fora, não. Eu não preciso falar aqui das coisas que eu faço. Mas será que vocês só usam o cristianismo de vocês pra parecerem santos? Em cima dos pecados dos outros, né? Só pra isso? Como é que é isso daí? São cristãos ou fariseus, né? E eu vi uma outra coisa também. O Paulo Gustavo e a Débora Seco, eles estavam juntos em março, se não me engano. E os dois tiraram uma foto num riacho, né? Eles saíram juntos, alguma coisa assim. Eles eram amigos. E ela postou essa foto na época no Instagram e tal. E um monte de gente, nem sei se posso chamar de gente, foi lá culpar a Débora Seco por ele ter pego o vírus e tal. Como se ele fosse alguma criança ou como se ela fosse mãe dele, né? Ela, como amiga, certamente sentiu e tá sentindo bastante. Mas desde que ele foi entubado, né? As mensagens deixadas lá nessa foto delas são as seguintes. Você, Débora, me decepcionou. E o outro escreveu há seis horas depois do Paulo Gustavo ter perdido a vida. Fique em casa de deboche. Olha o resultado. Que delícia esses dias com você. Paulo Gustavo com Covid e entubado. Foi por isso que ele pegou o Covid e você não fez um depoimento para o seu amigo que estava viajando com você. Outro. O Covid veio daí. Resultado dessa viagem. Será que foi aí que se contaminou? Foi aí que ele se contaminou, né? Revoltada. Entre muitas e muitas e muitas outras lá. E é inacreditável a falta de sensibilidade das pessoas, né? Mas eu vou te mostrar uma coisa muito pior que essas mensagens aí. Espera só eu entrar no assunto do Danilo Gentili que você vai ver um negócio. Que Deus conforte a família do Paulo Gustavo e dos amigos. Cara, que é bizarro. E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Agora a gente vai entrar para o caso do Danilo Gentili. O Danilo foi diagnosticado com o vírus também agora, recente. E o Danilo não pode tomar praticamente remédio nenhum. Porque ele tem alergia. E isso tudo torna tudo mais perigoso ainda. Aí ele postou nas redes sociais e pediu oração para as pessoas, né? E assim como o pastor servo do demônio lá, apareceram milhares de outros servos das trevas. Idólatras de políticos. Para desejar o fim da vida do Danilo Gentili, né? E eu já vou te mostrar as mensagens aqui. Você lembra do Major Olimp? Que infelizmente também perdeu a vida por conta do vírus. Uma dupla de petistas fez uma live logo depois do que aconteceu, comemorando e rindo. Dizendo que ele foi tarde, que chegou atrasado para ir morar com o capeta. E algo do tipo. Negócio, cara, é revoltante, né? E assim como esses dois, idólatras de político, idólatras do Lula, eu vou te mostrar as mensagens para o Danilo Gentili que circulam no Insta. Vou ler para você algumas. A outra, que Deus o tenha. Que Deus possa te recompensar com o mesmo que você pediu para a vida do presidente. E o palavrão no final. E o Covid? Passa bem? O outro, hashtag, força Covid. Agora faz gracinhas. O outro escreveu, descansa em paz. E colocou um dedo no meio. E o outro, nem fui, vou orar para você, Danilo Gentili. A outra escreveu, boa. Fica em casa, só vai para o hospital quando estiver com falta de ar. E não toma o kit, porque faz mal, FDP. Ele que diferre, nojento hipócrita. E o que eu acho incrível é que essas pessoas comentam como se elas não estivessem no mesmo país. Elas estão tão fora da realidade que esquecem que em poucos dias ou meses elas podem virar a estatística. Essas mensagens foram tiradas, foram postadas num grupo de bolsonaristas, desejando o mal para o Danilo, por ele ser um crítico ferrenho ao governo, assim como ele também é ao PT. Eu vou te perguntar, qual é a diferença de um grupo para o outro? Nenhuma. E essas pessoas acreditam de todo o coração, assim como o pastor que desejou o mal lá para o Paulo Gustavo, que eles são cristãos de verdade, que estão do lado do bem. E no dia do juízo, eles acreditam que vão ter um lugarzinho de paz ao lado de Cristo no paraíso. E no meio agora de toda essa raiva, né, de tanta gente sem noção, no meio de 412 mil pessoas que perderam suas vidas aí, sabe o que aconteceu ontem? Que me marcaram nos comentários lá no Insta para eu ver? Juliette venceu o Big Brother e o fantástico Mundo de Bob foi para a rua comemorar, fazendo buzinaço, soltando fogos. Fogos, tá aí na sua tela aí, comemorando aos gritos, como se fosse Israel comemorando o fim do vírus no país, né? E eu fico espantado, cara, com o Brasil. As pessoas estão tão mergulhadas na ignorância, sem noção alguma sobre a realidade do país, sobre a própria realidade dentro de casa. E por isso que são feitos de escravos e o Brasil vai permanecer para sempre como um país subdesenvolvido, mesmo com todo o potencial, né? Agora, só mais uma coisa dentro disso tudo. Olha para a carinha dessa mulher aí, é vários assuntos ao mesmo tempo. Deputada federal. Enquanto tudo isso acontece no país, sabe o que ela estava fazendo? Dancinha em horário de trabalho com dois assessores para postar no TikTok. Sabe como que um negócio desse aí é eleito? Só gritar mito, 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 carregar uma bandeira do Brasil e fazer um discurso de que sou pró-família, Deus acima de tu, pronto, acabou. Depois faz dancinha no TikTok, no horário de trabalho, todos os três pagos com o meu dinheiro, com o seu aí, que dance, tá tudo certo. Porque a ignorância profunda da população não vai permitir que as pessoas vejam o quanto isso é bizarro. Daqui a uns dois dias, ela vai lá e faz um post abraçada com o mito que seus eleitores vão fingir que nem viram nada. Afinal, você quer que o PT volte? São dois lados da mesma moeda. Infelizmente, como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. E a verdade, infelizmente, eles tomaram conta mesmo. Até o próximo vídeo.